Essa cor aqui é complicada Quando você via, você fala Porra, esses caras debrotaram de onde esses demônios? Você não deve nada e você fica com medo Eu tive o privilégio e o prazer de trabalhar na Rota Noturna Eu trabalhei pouco tempo lá E qual era a diferença pra você? Seja sincero Muita Por que? Por causa da antiguidade dos caras Os caras eram tudo Cara Tudo cara Então vamos lá A Rota Noturna é a verdadeira? Não, não Não é que a Rota Noturna é verdadeira A Rota Noturna A Vespertina A Vespertina Todo mundo tinha as ocorrências Ninguém pagava sapo não Ninguém pagava sapo Mas é questão de mística os caras Mas por que? Porque todo mundo respeitava muito a Rota Noturna Por que? Porque eram os caras antigos Eram só os cabeça branca Eu lembro quando eu fui pra Rota Noturna Eu fui pra Rota Noturna acho que em 87 Ô meu Eu, policial Já há 7 anos Braçal de Rota há 2 anos Cara, eu ficava cismado em entrar na sala de aula Meu Eu não tenho vergonha de falar isso Sabe por que? Porque você respeitava os caras Sim, cara Porque o nível de ideia dos caras Você não acompanhava E mano, isso daí é muito foda Não é questão de ter vergonha não Isso aí é da merda pra quem tem Se os caras acham que é vergonha É porque os caras são puta lorota Não, não é Eu não tinha vergonha de entrar no bagulho Não tem caralho Não é vergonha Não era vergonha que eu tinha Eu tinha uma puta de um respeito, cara Sabe? Sim Porque você olhava assim Pô, era a cara que tinha 10, 15 anos lá Já fundador Os caras milham Mapado de ocorrência A rota noturna virava o portão das armas Era impressionante, meu irmão Era impressionante Eu tava na guarda lá Às vezes eu ficava com o HT Liberava o comboio Não só a rota noturna É o que eu tô dizendo Todas as companhias de rota Tem o seu valor Aqui a gente tá falando da noturna agora Tem as suas características Mas virava o portão Às vezes não dava 5 minutos Os caras estavam socorrendo já, meu Cara de geral bateu Socorrendo Qual que é a diferença da rota das antigas Pra rota de hoje? Tem alguma diferença? Eu vejo assim, Danilo Eu vejo assim, cara Antigamente Eu faz uns 3, 4 anos Eu comento isso aí Que eu não vejo uma viatura de rota Abordar ninguém, cara Ah, mas peraí Você mora lá na Alphaville Dentro do condomínio? Não Mora aqui na Zona Norte, meu irmão Então Sim, cara Eu nunca vi uma viatura de Baep Onde eu moro Nunca vi Não vejo viatura grande Então Eles estão Isso não é culpa da tropa lá, viu E do comando Não é Pelo amor de Deus É o respeito que eu tenho lá Falar de rota pra mim É uma coisa emocionante Só que a política Hoje a política Implantada de segurança pública De São Paulo É essa E é uma política Comprovadamente falida Porque Os números mostram As vítimas Sendo abatidos É igual gado Né Todo dia você vê Morre Todo dia E eu não vejo Eu tive Inclusive Eu tive um Eu tive um Eu gosto de falar E gosto de fundamentar, cara O direito Tudo você tem que fundamentar E eu na vida Eu fundamento também A semana passada Eu cheguei em casa E o meu escritório É dentro da minha casa mesmo Que eu tenho lá Minha área É igual aqui Você tem sua casa O sobrado Meu amigo Eu tô lá na minha casa Daqui a pouco Minha filha vem Minha filha vem correndo Eu tenho uma menina De assar Um beijo, meu amor Tem uma chuva A minha A minha filha vem correndo E fala Pai, tá cheio de viatura aí na rua Falei, viatura? Peguei, desci, né Fui olhar Cara, um monte de viatura Desci, abre Aí eu vi os caras apontando Eu desci lá Aí desci, troquei ideia E aí, Steve, beleza? Pai, tá pegando Ó Os caras estavam até entrando Entrando na minha casa, filho Eu tenho filmagem Os caras pararam Duas motos Porque na frente da minha casa Tem um prédio Os caras pararam Minto Quatro motos Raparam fora Ficou duas Com quatro caras Dois ficou do lado do prédio Isso três horas da tarde E dois atravessou a rua E ficaram Porque a minha casa é igual a sua Que eu tô fechado assim Portão na garagem Os caras O cara tá entrando mixar Eu lá em cima Você tá entendendo? Aí o O O O O porteiro do prédio Ele se ligou E ligou o 9-0 Por que que eu tô dizendo isso? Eles seriam muito bem recebidos, cara Pode ter certeza disso Seriam muito bem recebidos Esses dois Se eles tivessem entrado em casa Tá? Porque eu tenho a teoria de um metro Você conhece a teoria de um metro? Todo mundo tem uma arma Você tem que deixar ela no máximo Um metro de você Eu tô trabalhando Minha arma tá aqui em cima da mesa, filho Tá em cima do computador Eles seriam muito bem recebidos Aí o que que acontece? Troquei ideia e tal Enfim Onde eu quero chegar? Não tinha uma viatura grande Eu reparo, cara Eu observo Cadê as viaturas de apoio, cara? A viatura que Só tinha a viatura pequena Não tô desmerecendo os polícias Porque é os caras que tão na pegada todo dia Mas cadê a viatura De rota De 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 baepe grande Pra apoiar as viaturas pequenas Porque os caras já tem de tudo Os caras tem de tudo O cara não sabe ligar Uma máquina de lavar Ele já liga pro 90 pra PM A PM tem que ir lá Cadê as viaturas grandes pra apoiar? Não vejo Pode reparar a partir de hoje Quando que você vai ver uma viatura grande Abordando alguém? Na nossa época, não Uma das mudanças que eu já vejo é aí Não tem patrulhamento, cara Se tem, eu não sei onde esse cara está Porque eu não vejo Não tô falando só de rota Tô falando de baepe Tô falando de força tática Na minha Ô, então você mora no bairro Não, meu Moro Moro aqui na Zona Norte Entendeu? Não vejo viatura Então se perdeu um pouco Desse Desse feeling do policiamento, né? Porque qual que é a função constitucional da Polícia Militar? Patrulhamento, ostensivo, preventivo, fardado Como que você faz um patrulhamento preventivo se você não tá na rua? Patrulhando Pra prevenir você tem que tá na rua Se você não pegou nenhum crime, beleza Ó, o patrulhamento foi pela ordem Que os caras se ligaram e arraparam fora Não teve nenhum tipo de crime Porque você tava lá cumprindo a sua função constitucional, pô De patrulhamento preventivo Na minha rua nunca vi uma viatura Não, minto Tem A única viatura que vem aqui é o do polícia que mora na frente Pelo menos isso, né, mano? Passei todo dia, para Então Mas se você parar pra ver Tipo, caralho, eu nunca vi uma viatura passar aqui, ó Não, você pode até ver Mas uma que eu nem vejo E outra que abordar, então muito menos Então Vamos entrar um pouquinho Vai desviar um pouquinho o foco Mas o povo de São Paulo tá de parabéns Graças a Deus Né? Que acaba agora em dezembro o PSDB no governo de São Paulo Porque Meu amigo Não é possível que a sociedade Não tá vendo o que tá acontecendo em São Paulo, né? Gente morrendo todo dia Sendo abatida igual gado Todo dia E ninguém tá preocupado com a segurança pública Não vem falar pra mim que tá, que não tá Porque a gente fez segurança pública Como que você faz a segurança pública? Vistoriando 15 táxis No mínimo por dia 10 carros 200 pessoas Isso aí é segurança pública Isso aí é fazer segurança pública É o patrulhamento preventivo Você vai abordar pra fazer a prevenção Né? Você não vê hoje Então não tem Tá fácil pro crime Tá fácil pro crime E o que você acha das câmeras agora? Na roda Totalmente contra Totalmente contra Agora sim Mesmo que eles não abordem Totalmente contra, entendeu? E o que você acha 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 O que é isso?